Bom pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a um vídeo que eu normalmente não faço mas está relacionado a algo muito importante que é o meu primeiro campeão 6 estrelas a rank 4 quem conhece o meu canal acho que já deve saber quem é que vai ser a resposta a esse primeiro campeão mas era mesmo uma questão muito importante e eu decidi fazer aqui o vídeo porque recentemente com a parte de eternidade da dor também recebi aqui uma pequena surpresa que gostei bastante, Kitty Bright deixou-me com dúvidas sobre o assunto porque mais já é uma campeã que eu queria muito para a classe mutante nem sequer tinha 5 estrelas e vai ser subida aqui também, estamos no evento subir nível neste momento mas muitos sabem do meu amor pela Maga Suprema, portanto ela será a primeira campeã da minha conta a rank 4 vai iniciar então esse processo para me tornar exemplar mas quero começar mesmo aqui pela senhora Kitty Bright antes mesmo de irmos subir a Maga porque eu não esperava mesmo que acontecesse e tenho aqui bastante ISO 8 espero que chegue pelo menos para deixar ela a rank 3 de preferência mas tenho aqui bastante de tecnologia também mas quem viu em live e quem viu depois também o vídeo editado viu a minha reação porque era mesmo alguém que eu queria bastante não esperava mesmo ter sorte do cristal tive que desistir do arcanjo infelizmente mas ao menos consegui ela e ela possivelmente vai-me ajudar a computar conteúdo fortalecer a classe também por si só tendo em conta 6 estrelas portanto isso irá ajudar bastante mas começamos logo aqui por faltar alfa grau 2 por acaso não sei se tenho por aqui mas podemos sempre ir à loja ou vender aqui também algum grau 1 que eu tenho aqui por isso menos é que serve também aqui agora portanto vamos aproveitar comprar o que for necessário para subir a Kitty e algo também foi dito em live até pelo anjo é que ela pode me ajudar a derrotar basicamente a Gwen Masters que é neste momento a única boss do 7.2 que me falta completámos tudo em live do 7.2 ficou só mesmo a missão dela por fazer claro que eu vim a estar despertada para ter mesmo resistência a 100% enquanto está intangível mas ainda bem que a consegui já é 80% de resistência isso é bastante bom já ficámos sem ISO 8 mutante posso sempre ir abrir cristais duplos mas vamos ver o que é que dá para fazer enquanto também o ISO 8 básico de preferência vamos é pegar aqui o mais alto possível não há grau 6 portanto grau 5 e depois lá está quer subir também ainda a Maga Suprema porque é aquela campeã que eu adoro desde o seu lançamento a parte do design a parte das habilidades também fortaleceu mas eu gostei logo dela por causa do design por isso tinha mesmo que ir subir tenho ouvido até porque é que a adoro e chegámos a nível 19 e já não tenho ISO 8 aqui meia hora até muda aqui o cristal curiosamente mas vamos tentar ver daqui como eu tenho aqui bastantes fragmentos temos ali já até a gata negra e tudo isso vamos abrir aqui se calhar 21 porque estava ali também o formado será que vamos ter aqui alguma sorte com o mutante eu espero que sim ok não, não, não Namor ok e Sequelop 2 campeões ok mas agora tenho que vender o que está no inventário neste momento porque agora vai estar cheio das outras classes também só não vendo o cósmico porque preciso para a Maga depois portanto o cósmico e agora posso ir outra vez aqui ao inventário pegar o que é mutante porque se não der para o rank 3 pelo menos deixamos o rank 2 ok, dá uma pequena ajuda ainda falta ali algum ISO 8 mas não sei se vai ser mesmo suficiente pode ser que depois o resto do básico também ajude portanto vir aqui apanhar este restinho talvez apanhar já algum do básico se houver mesmo não sendo do grau 5 a ver grau 4 e talvez seja suficiente para depois seguirmos então para a Maga 3 níveis ok talvez dê com mais um bocadinho do básico temos aqui mais alguns será que chega? não chega temos que abrir mais cristais é os benefícios de guardar fragmentos para estes momentos que é mesmo para tentar conseguir espera, eu não tinha aberto os 21 só abrir 10 Psylocke, ok começamos bem Magnet também nice Dentes de sabre ok agora é mais que suficiente agora já é mais que suficiente vamos conseguir quanto? tendo em conta que são 3 campeões e ainda falta 21 neste caso ainda faltam 11 portanto até há por se calhar 58 e depois 14 porque é que está separado? só precisamos é que o jogo processe pronto 2 Psylocke ok nada noturno ok e sentindo é uma omega ok mais uma para a coleçãozinha portanto falta só mais este mesmo é ok guardião vermelho ela até já está aqui mesmo no topo dos mutantes ainda só está a rank 2 fará se tivesse mais portanto ok falta não, vale a pena este vale a pena ok pensava que ia gastar demasiado mas não portanto 13 mil falta outra vez é o alfa portanto deixa estar ficas assim por enquanto tenho que caçar mais alfa grau 2 agora saímos daqui e temos a maga a sorte é que ela não precisa de alfa grau 2 precisa sim é do grau 3 portanto aqui está quase 1 milhão de ouro para subir a posição mas tem mais que sobra portanto maga suprema se torna a minha primeira campeã a rank 4 agora vamos tentar é aproveitar mesmo isto temos aqui científico também para caceta ocupar um espaço do mutante não o vou vender claro quero tentar manter por ali e em relação depois aqui a místico também acredito que tenho aqui bastante vamos primeiro selecionar o grau 6 temos aqui algum boa portanto já vai dar uma boa ajuda para subir o nível nível 18 bem disse uma boa ajuda e eu costumo usar muito ela na guerra da aliança juntamente com a tempestade outra mutante também portanto já por si só isto vai me ajudar a ter alguma segurança maior quando estou nas guerras para poder aproveitar esses benefícios de ter o 6 estrelas com a vida extra com a mecânica de que me esqueci o nome a mecânica de ter aquela vida extra que me varreu-se completamente mas isso ajuda também bastante vai ajudar por si só a fortalecer mesmo a minha parte e a usar em diferentes opções de lutas porque é mesmo por isso que eu a levo porque ela não é mística mais forte mas tem muito acesso a utilidades diferentes por exemplo evitar bónus evitar bónus neste caso conseguir controlar por exemplo armaduras conseguir pôr uma lentidão regenerar bloqueio com especiais super chatos portanto tem várias opções que se pode usar com ela para a luta que nós queremos usar depois a tempestade também tem as suas próprias coisas e é outra que eu quero subir para a rank 4 no futuro talvez até a segunda possivelmente mas por agora já por si só a maga já vai ajudar nesse assunto e sinergia com a tempestade que ela tem por isso é que eu as levo juntas também ajuda bastante que é ela começar logo com uma barra de poder mal começa a luta portanto isso já ajuda por exemplo a ter logo aquele acesso a essa utilidade que eu estive a falar mal a luta começa por exemplo precisamos de enfrentar um kill longer portanto precisamos quebrar a armadura pumas usamos logo o prêmio especial está feito essa parte e depois conseguimos manter com a segunda e etc por isso dá uma utilidade extra já houve vezes que eu já disse também isto no passado que usei ela para enfrentar um avoc porque ela tem o controle de poder dela que não é pela quantidade mas sim porque é constante ou seja atacava o avoc roubava o poder e contava para tirar a parte do plasma dele ou seja por mais que fosse tanta energia da maga perdia de volta por causa de ser então a parte de controlar o poder e acho que vamos ter exoito suficiente para subir já ela para rank 4 mesmo ao máximo pelo menos está tudo a parecer que sim o ouro também está bastante sólido agora se calhar vou obter aos poucos que é só para ter certeza que não fica ali demasiado como aconteceu com o mutante ok ainda precisamos mais um bocadinho e depois teremos ela mesmo ao máximo será que chegar a 18.000 da avaliação é bem possível portanto fazer se calhar assim talvez seja já suficiente porque falta dois níveis vamos ver nem era preciso tanto está feito maga suprema ok ficou por ali não aumentou muito mais com 17.240 e se eu vier agora aqui à minha conta tenho 10.790 de prestígio com ela no topo logo seguido do Doom porque o Doom está assim estreloso ao máximo por isso supera o prestígio do Homem-Aranha e da Tempestade que lá está eu também quero subir no futuro mas por agora está bastante bom assim mas ficamos então por aqui neste vídeo nunca fiz assim um vídeo deste género a subir os campeões como o Brian Grant por exemplo costuma fazer mas achei que era importante por ser então o primeiro Rank 4 não sei quantos de vocês também aproveitaram a eternidade para ter o primeiro Rank 4 ou mesmo se tornarem exemplares mas se quiserem deixar aqui nos comentários o que é que subiram com essas recompensas podem sempre deixar opiniões sobre os campeões porque eu sinto mesmo que a Maga não é que seja uma má opção mas é uma opção muito mais pessoal do que por exemplo alguém com esta minha conta também poderia subir por exemplo o Homem-Aranha que estava ali ou subir lá está por exemplo o Magneto para Rank 4 mas eu pessoalmente queria mesmo subir a Maga por ser a campeã favorita estou com os planos de ser então a Tempestade a segunda em relação à terceira opção teremos que ver na altura pode ser que seja o Motocard pode ser que seja a Kitty teremos que ver na altura mas acho que as duas primeiras opções serão mesmo estas Maga foi agora e Tempestade a seguir mas não vou mais por aqui espero que nem gostado se quiserem então por exemplo saber um bocadinho mais sobre a Maga ou sobre a Kitty há vídeos no canal mas deixo-se aqui com esse vídeo da Maga que eu mencionei que é porque é que eu a adoro falam aí um bocadinho quase como se fosse um guia mas mais de opinião e não tanto de escrever por exemplo as habilidades como é nos guias em si portanto fico por aqui sou Mr. King e até a próxima fui